A Grupa Ibirá, Grupa de Teatro das Oprimidas, atualmente integrado por lésbicas e mulheres bissexuais, assistiu ao filme Amor Maldito, dentro dos estudos de narrativas sapatãs que vem desenvolvendo, e levantou esse breve exercício histórico e audiovisual. Amor Maldito é um filme de 1984, dirigido por Adela Sampaio. É o primeiro longa-metragem brasileiro, dirigido por uma mulher negra. Pensando em contextualizar o filme com outras movidas lésbicas do mesmo período, nossa ideia foi expor um pouquinho algumas ações dessa década de 1980. Lembrando que é um mínimo recorte, que muito mais foi criado, discutido, produzido, disputado em termos de narrativa. Mas a invisibilidade e apagamento de nossas histórias, já sabemos, são imensas. Em 1980, a estadunidense Adrienne Ritchie lança Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. Nesse mesmo ano, a francesa Monique Wittig lança em Paris o pensamento hétero, com a provocante afirmação que, abre aspas, as lésbicas não são mulheres, fecha aspas, uma vez que rompem com o contrato heterossexual e sua operação estruturante. Esses dois livros são marcos do pensamento lésbico, influentes até hoje, sobretudo porque pautam a lesbiandade para além das relações afetivas-sexuais, considerando-a como um posicionamento político de se estar no mundo. Nesse mesmo ano, 1980, Barbara Smith, Audre Lorde e Sherry Moraga criam a editora Kitchen Table, Women of Color Press, primeira editora dedicada à escrita de mulheres negras nos Estados Unidos. Em 1981, nos Estados Unidos, as ticanas Sherry Moraga e Glórias Aldua editam o livro, She's Bridged, Call It My Back, Written by Radical Women of Color. Nessa obra, reunindo textos, poemas, desenhos, fotografias, muitas lésbicas estavam presentes, como, por exemplo, as próprias organizadoras do livro, Sherry Moraga e Glórias Aldua, Barbara Smith com o texto Epílogo, Patty Parker com A Revolução Não é Limpa, Nem Bonita, Nem Veloz, Audrey Lorde publicando As Ferramentas do Senhor Nunca Vão Desmantelar a Casa Grande, e Cheryl Clark com O Lesbianismo, Um Ato de Resistência. Esse livro terá edição espanhol lançada no final da década, em 1988, organizado por Sherry Moraga e Ana Castillo. Esta puente, mi espalda, voces de mujeres terceiro-mundistas nos Estados Unidos. No Brasil, Cassandra Rios, a primeira escritora brasileira a vender um milhão de exemplares, meta alcançada em 1970, e também uma das mais censuradas, todos os seus livros foram censurados do pedido da ditadura civil-militar, lança em 1980 o conto Eu Sou Uma Lésbica, em formato de folhetim. No ano seguinte, 1981, o conto é lançado em formato livro. Nesse mesmo ano, na cidade de São Paulo, o GALF, Grupo de Ação Lésbica Feminista, lança no mês de março o número zero do boletim Chana com Chana, espécie de zine que circulava pela cidade, distribuído pelas lésbicas militantes do grupo. O número um só veio a ser publicado dois anos depois, em 1983. Existindo até o ano de 1987. E é justamente o Chana com Chana que será a mote de marcação de história nesse período. O boletim era vendido e distribuído em diversos locais, tendo inclusive alcance nacional. Um dos principais pontos de lésbicas na cidade de São Paulo naquele período era o Ferros Bar, próximo à Avenida 9 de Julho. Embora a maioria das frequentadoras fosse lésbica, os proprietários passaram a impedir a venda da publicação. No dia 23 de julho de 1983, seguranças do estabelecimento tentaram colocar as militantes para fora. Houve resistência, as mulheres que estavam no bar apoiaram o grupo e a polícia foi chamada. A partir desse fato, o grupo organizou uma manifestação no próprio bar, ocorrida no dia 19 de agosto de 1983, em protesto às represálias que vinham sofrido. Essa data foi conhecida como Stonewall Brasileiro, lembrando o Stonewall ocorrido em 1969 em Nova York, Estados Unidos, sendo o marco da resistência da comunidade LGBT. Na época, óbvio, não era essa ainda a sigla. O dia 19 de agosto é visibilizado desde 2003 como o Dia Nacional do Orgulho Lésbico no Brasil, data escolhida também em memória a Roseli Roth, uma das fundadoras do GALF e uma das líderes do protesto ao Ferros Bar. Bom, aproveitemos esse histórico para lançarmos aqui algumas outras incursões literárias latino-americanas nessa década. Em 1984, a Uruguaia, exilada na Espanha, Cristina Perry Rossi, lança uma de suas principais obras no campo da prosa, La Nave de los Locos. Escritora de uma poética provocadora, erótica, incandescente, nesse romance, Cristina Perry Rossi cria dois mundos, embarcando em temas como viagem, loucura e criação. A cubana radicada nos Estados Unidos, Magalia Laval, lança em 1986, por uma editora chilena, seu primeiro livro, Electra Cliteminestra, adaptando os mitos gregos dessas duas figuras e transformando o contexto heterossexual em significâncias lesbianas. Na Argentina, em 1988, a poeta Diana Belési publica Heróica, obra que textualiza uma escritura erótica que acentua a paixão e o desejo pelo corpo de mulheres, além de articular o prazer do texto. Em 1989, a mexicana Rosa Maria Rofiel publica o romance Amora, considerado o primeiro romance lésbico-feminista publicado no México. Bom, pelo visto, a década de 1980 foi uma década muito fértil e importante para a história e memória lésbica, década no qual o filme Amor Maldito se faz pertencente, reivindicando seu lugar nessa história. Certamente, muitas outras movidas ocorreram, mas deixamos aqui esse pequeno recorte e incentivamos todas vocês a seguirem as suas pesquisas. Visibilizando as nossas produções, criando nossas próprias narrativas e marcando-as no tempo, na história. E aí E aí Obrigado.